Sábado dia, não faz isso não, tá? Porque a coisa é séria, eu não gosto de putarina É, botar no... Olha só, hoje é sábado dia 11 Do 11 Não, 3 do 11 de 2007 Eu estou filmando A nossa vizinha aqui, Dora Ela sabe, ela tem um português Muito... Eu nunca vi uma pessoa, uma brasileira Falar um português tão bom Tu foi comprar o que no mercado? Qual o nome da carne? É... Eu não sei falar, meu Fala aí o nome da carne Fala assim, Alcatra Alcatra Como? Tira a mão daí Vou pegar tua boca Como? Alcatra Fala... Alcatra Alcatra Aí... E o remédio pra dor de barriga Que tu foi comprar pro neném É Floratil É, Floratil É o Floratil E o que mais, Dizir? Que ela não sai comprar E a nossa farmácia? A tinta? Olha pra câmera, cara! Vou comprar a tinta Deu pra pra buscar Aí tu quer um quilo de quê? Um açougue? Ah, já falei A4 Coritão Como? Mas fala alto, caramba! Coritão pode te degravar É, Coritão Como? Como é o nome da tinta que você tá usando? Coritão Como? Coritão 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 Que mais? Vai, fala! Diz, eu tô me embelezando Tô me embelezando Pra vender churrasco Pra vender churrasco mais tarde E ela tá se embelezando Olha Então ela usa qual tipo de tinta? Essa daqui é filtão 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 E a outra? Chega lá aqui mesmo Coritão Coritão Que mais? Fala alto, cara! É Coritão! Mas que laboratório é que faz essa tinta? Agora lá E no açougue? O açougue é vaca Ou carne Qual o nome da carne que tu gosta de comer? Mas ela usa alcaque, meu pai, claro Alcaque 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 Ah, essa aqui é Doura, Didi É, aqui Vai pro YouTube Ela não Eu vou falar pro YouTube? No YouTube Fala aí www.youtube.com.br Ela vai se apresentar no YouTube No YouTube No YouTube Com a nova O novo lançamento de tinta Qual o nome da tinta do teu cabelo? Seu nome Coritão 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 Filtão 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 e Coritão Isso, o que mais? Dá um tchauzinho pessoal Tchau pessoal Diz eu estou usando Eu estou usando Filtão E o que mais? Coritão, né? Coritão Vai vender o que? Vai vender o que mais tarde? Churrasco Churrasco A volta A volta